Oia Lolitas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fluttershy, novamente no canal da Loli Heritage E hoje eu estou aqui de volta do Roblox, só que dessa vez do joguinho Let's Run! E foi a Rainbow Dash que me desafiou a jogá-la, disse que era bem fofinho, sabe? Mas aí eu estranhei porque o nome tá óbvio assustador, porque é um escape, eu tenho que fugir daqui Então ela falou que era fofinho, que tava bugado, mas já deu pra perceber que isso daqui é super assustador Porque vocês acham que isso daqui vai ser fofinho? Óbvio que não, só essa entrada que... Ai gente, sério Ai, mas eu vou enfrentar esse desafio por vocês, pra provar que eu sou corajosa Olha, tem um velhinho aqui, tadinho, ele tá preso Ai, coitado, olha gente, ele tá tão velho, tão velho, que olha o tamanho da barba dele É muito grande Ai gente, esse lugar é assustador Onde que a Rainbow Dash tava com a cabeça de que eu ia cair nessa trola? Ai, que susto Ai, até parece que eu ia cair nisso, o que é isso daqui? É o balde que ele pediu pra gente pegar? Ai, que nojo É cocô, credo De quem será que é? Será que é de algum cachorrinho? Ai, credo, eu vou sair daqui É pra tirar aqui na porta, ó Então tá bom, a gente conseguiu abrir Ai, 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 eu vou ter que passar aqui Nossa, e esse jogo é super realista Ai, ai, ai Ai, olha isso, a câmera balança Eu nunca vi um jogo que a câmera balança Eu acho que eu nunca vi não Ai, ai, ai Ai, que que é isso? Ai, que medo, o menino caiu Ai, eu não quero mais Ai, vou pular no cérebro O cérebro mexe Que nojo Ai, não Já comecei morrendo Calma, Flutter Pelo menos você tá treinando Vamos lá, agora eu consigo Pula aqui no cérebro Pula na pedra Tenho que tomar cuidado Porque eles afundam E aí eles podem me trollar Deixa eu pular aqui Opa, o cérebro aqui Eita, quase que eu pulo ali Na água Ui, consegui Ai, gente, por enquanto Ah, não Escolha a porta certa Ah, lá em cima tem as dicas Eu nem tinha visto Minha mãe mandou eu escolher Ai, eu vou Eu não sei Pera aí Ai, Lolitos, qual porta que eu vou? Eu não sei Eu acho que eu vou deixar Essa daqui Acertei Já sei, Lolitos Se essa porta aqui for a certa Vocês tem que deixar o Flutterlike E se essa daqui for a errada Vocês comentam aí Porta errada Ai, meu Deus Será? Qual será? Tomara que essa daqui seja acerta Para vocês deixarem o Flutterlike É certa Ai, que bom E agora será que é essa Ou essa Essa ou essa Eu vou nessa Ui, nossa Acertei de primeira Gente, que que é isso? Ai, tomara que isso seja Meu instinto Fluttershy Ai, que que será que acontecia Se eu passasse das outras Eu não quero nem saber Mas e aí, vocês deixaram o Flutterlike? Tô vendo que tem gente Que não deixou Deixa o Flutterlike Flutterlike me ajuda A ter mais coragem também, viu? Nossa, tem uma moça ali embaixo Não! Gente, mas como assim? Eu não entendi Gente, como assim? A mulher com sorvete me matou? Mas era só uma imagem Ai, que medo, credo Vamos passar Ai, eu não gosto Desses pontezinhas fininhas Olha! O rosto gira Ai, é claro, né? Ele até mexeu e me pegou Ai, meu Deus Vai com calma, Flutter Não liga para os barulhos Não liga para nada Você vai conseguir Você vai conseguir Isso, eu consegui! Ah! Manda moça! Gente, olha a cara dela Mas ela parece ser boazinha Vamos cumprimentar ela, Liz Olha! Ela veio atrás de mim Ai, foi por pulpo Será que eu ia me pegar? Com certeza, né? Porque pelo visto Tem um fantasma ali Socorro! Como que sai? Não importa! É para a gente conversar com ele? Nossa, o que é isso? Olha isso! Ele parece um boneco do posto Ele balança muito Ai, você parece cansado Eu tenho... Ai, eu nem vi Gente... Ai, uma escada! Tomara que eu esteja próxima da saída Ai, mas eu não sei não Esse lugar parece ser enorme E muito misterioso, viu? Do jeito que as coisas estão aqui E agora? Ai, é para eu subir, né? Vamos subir Suba essas escadas Olha lá a dica Oxi! Ah, tá! Consegui! E agora? Ai, está tudo quebrado! Credo! Vamos continuar então Subindo! Cadê? Aqui! Achei! Isso! Não! Como que eu vou pular? Não! Nossa, consegui eu cair! Vocês viram? Quase que eu levo um tumbo! Aaaaah! Aqui, checkpoint! É para a gente pegar as madeiras Igual aquelas faces que eu já estou Super acostumada nos hobbies Que eu já joguei com os meninos Aqui no canal! Aqui, ó! Isso aqui já soprou! Só não soprou em um lugar Tão assustador como esse! Mas até que eu estou indo bem, né? Eu acho, Liz, que Eu estou perdendo bastante Meu medo aqui no canal da Lully Que bom, né? Eu acho que esses jogos Na verdade estão Me ajudando a perder o medo Viram o Dash! Não adianta você ficar mentindo Que é fofinho Porque na verdade Isso está me ajudando A superar os meus medos Ai, ai! Uh! É, vou deixar que não fique pensando em medo não Olha, aqui também tem um buracão Ui! Estou conseguindo! Bexiga! Será que está tendo uma festa aqui? E agora? Para onde eu vou para cá? Tem um cachorro! Ah! 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 Que que é isso? Nome! Sorriso! Gente, é um palhaço! Ele é horrível! Não quero nem continuar lendo Eu já vi que isso daqui é do mal Vamos esquecer um pouquinho, palhaço Para eu respirar um pouco E prestar atenção naquele cachorrinho Tem um cachorrinho aqui em cima Ai, eu quero pegar Quem te colocou aí? Foi o palhaço? Aposto que foi ele! Ai, esse palhaço feio Eu não gosto de palhaço Ai, Laser Passa o correlo! Ui! Pula! Pula! Uh! Tá boa! E agora? Isso o palhaço vai aparecer! Ai, não! Vou pular então! Dá para eu pular ali? Parece que tem um... Aaaaaaah! Que que é isso? Não! Eu retiro o que disse Na verdade eu ainda continuo com muito medo Esse palhaço é muito feio! Ai, não! Olha, ele falou que a gente só faz se divertir! Que divertir? Vocês olham para a cara desse palhaço e acham que ele é divertido? Eu não acho nada divertido! Pela vez eu tenho que pegar esse machado! Ai, essa Rainbow Dash me paga! Ela vai ver, Lolitos! Pera aí, palhaço, por favor Não me pegue! Deixa eu só conversar aqui com os Lolitos! Lolitos, vocês tem que me ajudar Comentando aí ideias de jogos que eu posso desafiar a Rainbow jogar Para eu fazer a minha revanche de trollagem com ela! Porque essa Rainbow Dash está muito sapeca! Como que pega? Gente, pega! Ai! Tá tremendo! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai! Fecha, fecha, fecha! Como que fecha? Ele não me viu, né? Aaaaaah! Ui! Ai! Será que a gente começa a cantar como nos outros vídeos para dar sorte? Acho que não! Eu não estou em clima de canto! Tem um telefone aqui! Eu vou ligar para minha mãe! Aaaaaah! Aaaaaah! Ai! Eu acho que não vai dar nem para eu ligar para minha mãe! Mamãe! Eu tô com muito medo, mamãe! Ai! Ai! Ele não me dá espaço, gente! O que que eu faço? Socorro! Não! Esse palhaço é muito maldito! Olha a cara dele! Olha a roupa dele toda suja! Ah não, gente! Mas eu só gosto de palhaço fofinho de circo! Sabe aqueles circos que tem até elefante? Vai, vou deixar! Aqui! Aqui! Apera! Nossa, gente do céu! Calma! Aqui! Como que usa? Ui! Consegui! Acho que agora eu tô salva! Ih! Não! Lá vai ele falar comigo de novo! Mas como eu tava falando? Negócio de palhaço fofinho, daqueles de circo, sabe? Ai! Tem um botão gigante aqui! Ai! Então eu entendi! Aaaaaah! Aaaaaah! Meu Deus! Ele me pegou! Não! Não esconde! Ai, gente! Ai! Não! 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 Eu não tô gostando disso! Ai! Ai! Se vocês chegaram até essa parte do vídeo, comentem aí! Palhaço malfado! Ai! Agora vai, hein! Olha! Como eu tava falando, eu entendi! Aqui, ó! Tem até um desenho e uma escrita explicando! É pra gente pegar a caixa e colocar em cima! Aaaaaah! 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 Não! Eu nunca mais vou querer ver palhaço da minha vida! Nem os fofinhos! Tá vendo o que você fez comigo? Gente! É tudo culpa da Rainbow Dash! Agora eu pego a caixa! Aqui, ó! Caixa, caixa, caixa! Caixa, caixa, caixa! Vou colocar aqui em cima! Ufa! Boa, boa, boa! O que que eu faço? Ah, tá! Desbloqueou aqui, ó! Ai! Eu tenho que pegar outra caixa pra fazer uma escadinha! Vamos pegar! Pega! O mais rápido que você conseguir! Antes que o palhaço chegue! Tira a tampa da tubulação e entra! Muito bem! Aaaaaah! 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 Eu não sabia que ele vinha! Eu vinha atrás de mim! Isso não é possível! Não! 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 Ai! Um rato! Ai, ratos são fofinhos! Eu gosto de ratinho! Vamos distrair com o ratinho? Ai, meu Deus! Eu não vou olhar pra trás! Meu Deus! Ele me pegou! Ele não me pegou! Eba! Consegui sobreviver a essa parte! Mas agora temos um corredor escuro para enfrentar! Tem um menino lá na frente! Ai, ai, ai! O que que é isso aqui? Hã? É uma espada? Ah, não! É uma lanterna pra achar! Olha, é uma lanterna! Mas ela não ilumina nada! Olha, tem um menino aqui! Gente! Ele parece aquele menino! O boyfriend daquele jogo! Como que ele chama? Friday Night Funkin', não é? Nossa! Faz tanto tempo que eu e as meninas gravamos esse jogo! Uau! Que nostálgico! Se você ainda não viu, tem vídeos desse joguinho aqui no canal! Mas eu não posso distrair! Ai, não! O que que é isso? Hã? Dá pra ver ele embaixo! Hã? Esse palhaço aparecia aqui! Olha, tem um desenho! Hã? O desenho tá falando que a gente tem que sair porque tem um monstro de três cabeças! Nossa, eu não quero nem ver! Não quero nem ver! Porque aquilo lá já é só um desenho! Já me assustou! Aqui, alavancar! Ae! Como que mexe? Ae! A gente volta agora? Uai, mas dá pra... Pera aí! Vamos voltar lá! É melhor, né? Seguir o caminho mesmo! Ai! Tudo vermelho! Que medo! Aqui! Vamos descer! O que que é aquilo? Mais monstros! Me diga que não! Me diga que não! O que que é isso? São crianças! Ai! Olha esse daqui que fofinho! Tem até planta na cabeça! Olha! Tem até docinho! Ai, mas essas crianças estão meio assustadoras! Elas estão com uma cara estranha! Eu vou vir! É pra essa porta, né? Provavelmente! Isso! Bá! E agora? As dicas tem a chave, mas que dica que tem chave? O que que é? Ah, tá! Agora mudou a dica! Olha lá! O que que é isso? O nome desse bicho é noite! Não! Eu gosto mais do dia mesmo! Ai, ai, ai! As paletas pavimentam o seu caminho! Deve ser isso daqui? Pera aí! Deixa eu ver! Ah! Então! É pra eu pegar isso daqui mesmo e colocar aqui pra fazer uma escada, ó! Pra pular ali! Tem um buraco ali! Deve ser isso! Hoje eu vou deixar estar inteligente! Isso! Vamos fazer uma escadinha! Vai ficar muito top essa escadinha, hein! Isso aí! Puttershy! Ae! Mas eu não tô nem um pouco ansiosa pra ver aquele monstro! Será que ele vai estar ali? Ai! Tomara que ele demore um pouco pra aparecer! Ou melhor, eu espero que ele nem apareça e esqueça o horário dele! Ai! Ai! Quase que a escada cai comigo! Consegui! Ae! Olha! Tem um bonequinho aqui! Ae! 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 O bicho lá ali! Vocês viram? Socorro! Pegue a bomba lá em cima! A gente tem que pegar uma bomba pra desbloquear a porta! Entendi! Ae! Lolitos do céu! Ai, não! Rainbow Dash! Ótimo que tem fofinho nisso! Ae! Não! Dessa vez você passou dos limites! Estou super nervosa com você! Foge! Ae! Ae! Não olha pra trás! Não olha pra trás! Não olha pra trás! Não olha pra trás! Cadê essa bomba? Cadê a bomba? Ah! Tá aqui! Ah! Achei a bomba! Ah! Parece que já abriu a porta! Ah! Abriu! Bicho! Eu vou ter que passar pelo bicho? Ai! Não! Cuidado! Vou deixar aí! Cuidado! Vai bem rápido! Ah! Por que eu tô olhando pra trás? Não! Não! Socorro! Minha vida! Ela tá no final! Lunitas do céu! O que que eu faço agora? Socorro! Eu já sei! Vou driblar! Vou vim por aqui! Entrei! Mófilo! Estou até suando! Chave de mercado sem toque de lava! Vamos traduzir! Pelo visto é pra achar uma chave aqui no mercado! E não pode encostar na lava! Ai! Não! Tem muita lava aqui! Não encosta na lava! Não encosta na lava! Isso! Tá indo bem! Ó! Setinha! Pra onde será que essa setinha me leva? Ah! Abra a porta! Mas precisa da chave! Ai! 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 Vamos vim pra cá que tem uma porta aqui! Deixa eu ver! Nossa! Tem bexiga de abóbora! Credo! Abóbora com rosto malvado! Aqui! Achei! Ae Flutter! Sei que não foi tão difícil! Que bom! Eu nem encostei na lava! Tá vendo? Nossa! Tá bom! Aqui o menino do Friday Night Funkin de novo! Vamos lá! Agora eu consigo! Vou abrir a porta! TAM! Enquanto eu abro a porta! Se você aí que está assistindo o vídeo e for novo no canal! Já se inscreva para fazer parte da nossa família de lulitos! O que é isso? Que bichos dançarinos são esses? Gente! Eu não quero nem saber! Eu vou embora! Olha! Essa daqui parece aquela ponte do Shrek! Quando ele e o burro vão atravessar pro Castelo da Fiona! Ai! Nossa! A coisa que eu lembro! Ah! De novo bicho! Gente! Que coisa feia! Olha! Meu Deus! Mas esse menino está comigo e ela está sozinha! Para onde eu vou? Continua revançando a dica que eu estava falando! Ih! Lá vem! Que que é isso? Ai! Vou me esconder! Vai ter outro bicho aqui! Fica olhando! Nossa! Olha a dança dele! Ai! Tem uma bonequinha ali! Bom noites! Agora eu vou ter que enfrentar essa... Ai! Não! É um bichinho fofinho! É um gatinho! Bichinho de banana! Ai! 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 Senhor Irmaldeste! Agora você tem um pequeno desconto comigo! Esse daqui é fofinho! Disseram que a Irmaldeste quando viu o jogo... Viu a imagem desse bicho e falou que era fofinho! Ou não né? Eu acho que ela trolou! É! Ele é fofinho! Mas ele me pegou! Eu não acredito! Estou muito chateada com ele! Eu não acredito que gatinhos são capazes de fazer uma coisa dessa! A gente tem que ir para um elevador! Nossa! Eu virei um noob! O que aconteceu? Ai! Certeza que foi o gato que me tacou uma maldição! Enfim! A gente tem que ir para um elevador! Ah! Tá! Para a gente se esconder aqui! Socorro! Nossa gente! Mas olha esse gatinho! Ele é tão bonitinho! Até agora eu não estou acreditando que ele é capaz de fazer uma coisa dessas! Ai! Ai! Certeza que foi o palhaço! Certeza que foi o palhaço que falou para ele assim! Quietinho! Vai lá e pega o que eu achei! Vamos vir para cá? Ai! Não! Gente! Não! É possível! Tentos! Achei esse botão aqui! E agora eu tenho 30 segundos para ir para o elevador! Ai! Ai meu Deus! Cadê? Aqui! Achei! Nossa gente! Finalmente consegui! Ai! Nossa! Achei que eu nunca fosse encontrar! Finalmente! Ah! Não! Eu não estou acreditando! Vocês estão reconhecendo esse lugar? Mas é! Aquele lugar dos Morphs! Não é? Ai não! Aqueles lugares das paredes amarelas! Ai! Eu detesto! Me dá muito medo! Olha isso daqui! Ai não! Olha a dica! Não parem quando perseguido por bactérias! Lá vem monstro de novo! É o back room! Ai gente! Aqueles quartos amarelos! Ai meu Deus! Tomara que não venha nenhuma bactéria atrás de mim! Para onde eu vou? Não sei nem para onde eu vou! Sujou! Achei! Tubulação! Que bom que não teve bactéria correndo atrás de mim! Ufa! Que que é isso? E agora? Ai não! Estamos ao ar livre! Um ar livre mas um lugar bem feio né? Nossa! Tem uma mulher ali! Olha o tamanho dela! Que risada que é essa? Ai Lulite! Tá vindo um monstro aqui! Um bicho muito feio correndo para lá e para cá! Então vou esperar ele vir de novo! Para eu poder atravessar! Olha isso! Ai! Ai eu vou atrás dele! Porque ele não pode me ver se não ele me pega! Ai! Que cabeça horrorosa! O que que é isso? Vou ficar aqui com meu amigo! Esse daqui eu já fiz até amizade com ele! Vou esperar o bicho passar de novo! Que susto! Passa de novo! Boa! Vamos! Corre! Corre! Tem que ser super rápido senão a gente não consegue! Entra Fluttershy! Ufa! Será que eu vou? Porque eu acho que pode ficar encostado na parede! Eu vou testar! Nossa! Isso também vou deixar você ficar arriscando né? Corre! Ai! Uma porta! Ai! Que bom! Hora do parkour! Ixi! Coitado do menino! Ai! Tem caveira! Não pode pisar! Agora que eu vi eu ia pisar também! Olha que perigo! Ai! Ufa! Ixi! Plataformas que se mexem! Já vamos pular nessa! Pula na próxima! E ae! Tô indo rápido hein! E agora? Para onde nós vamos? Olha! O chão tá todo sujo! Parece uma sala de jogos aqui ó! Que legal! Hihi! Vamos! Uma porta! Nossa! Esse jogo tá me lembrando o Dors agora! Aham! Pula aqui! Aqui! Pulando as máquinas! Avança Fluttershy! O que aconteceu? Olha que eu pisei! Não! Eu pisei em algum lugar que não podia nem ver! Tenho que ser mais atenta! Vamos lá! Agora eu consigo! Nossa! Quase que eu pisei de novo! Calma Fluttershy! Você tem que... Eu pisei na gosma no chão! Não pode! Ah Fluttershy! Ai! Aqui na televisão! Agora aqui! Ai! Finalmente né? Já era a hora! Ixi! Esteira! Esteira com carrinhos! Ixi! Elas mexem! Ai! Ai! Vai rápido! Vou ter cheio! Consegui! Ufa! Ih! Tubulação de novo! Não gosto de tubulação! Aquela hora o palhaço veio atrás de mim e era aqui! Ai! Tomara que ele não vinha! Acho que por enquanto não! Pelo menos agora não né? Iiiiii! Cheguei! Que bom! Parquinho! Ah! Que legal! Será que dá para eu escorregar? Não! Ih! Acho que é para eu vir para cá ó! Ah! Piscina de bolinha! Parkour com intensidade! Ah! Ah! Eu tenho que tomar cuidado! Eu tenho que pisar nas bolinhas que estão mais altas! Em alto relevo no caso! Escorregador! Escorregador inverso né? Que eu tenho que subir por ele! Eu fazia isso quando eu era criança e quem nunca né? Aqui! Vamos passar por essa parte agora! Meu Deus! Calma Flutters! Calma Flutters! Senão você não vai conseguir! Ui! Ae! Ah! Olha isso daqui Dolitos! Parece aqueles sacos de lutar sabe? Ah! Isso aqui tinha daqueles parkour de aniversário sabe? Naquelas festas de aniversário! Era muito legal! Ah! Não! Pink! Pinkie! Pinkie Pie! Será que é algum rolo da Pinkie Pie? E será que foi a Pinkie Pie que falou para o Rainbow Dash me falar para eu jogar? Espero que não! Parece que é uma boneca bem assustadora! Eu não gosto de bonecas assustadoras! Localize e coloque as letras corretas! Ai! Eu vou ter que encontrar as letras do Litz! As letras que estão em alto relevo! Olha lá ó! Letras! Pinkie! P-I-N-K-Y! Ai não! Será que vai ser difícil? Parece que é um labirinto isso daqui! Ai! Essa boneca vai estar aqui! E eu acho que essa boneca é super assustadora! Algo me diz que ela é super assustadora! E eu não estou preparada para lutar com ela! Uma coisa que eu fosse lutar! Ah! Uma pinhata! Ah! É para a gente encontrar as letras para poder destruir a pinhata depois! E eu espero muito que a gente esteja próximo do final! Porque isso daqui está muito aterrorizante! Saindo daqui eu vou direto jogar um jogo fofinho de bichinho! Minha lindos! Eu acho que esse vídeo merece um flutter like de verdade, viu? Porque... Ah! A boneca já me pegou! Como assim? Não! Gente! A música dela é horrível! Calma! Espera aí! Esse vídeo merece muito flutter like para valer a pena! De verdade! Não esqueça de deixar o flutter like! Porque eu vi que tem gente que ainda não deixou até agora! Eu vou ficar triste! Eu estou aqui enfrentando meus medos por vocês! Nossa! Já achei a letra I! Aí sim! Vamos colocar a letra I? Ae! Labirinto! Labirinto! Já era! G! Não é G que eu preciso! A letra N! Ae! Achei a letra N! A letra N! Agora a boneca não pode pegar! Se a boneca me pegar... O que que acontece? Será que eu perco a letra? Provavelmente, né? Então eu não quero encontrar a boneca! Ixi! Me perdi! Socorro! Me perdi! O que que eu faço? O que que eu faço? Onde que eu estou indo? O que que é isso? Calma! Vou deixar eu respirar! Cadê o caminho certo? Achei! Aleluia! Duas letras! Falta só três! Pessoal! Se você aí chegou até nessa parte do vídeo, comentem aí! Boneca cor-de-rosa! Boneca cor-de-rosa! Quero ver todo mundo comentando! A única boneca cor-de-rosa que eu gosto é a Barbie! Eu jamais ia gostar de uma boneca dessa! Não! Agora eu não gosto! Eu não quero deixar de gostar de Barbie por causa dessa boneca feia! Não! Vou deixar aí não! Não, não, não! Essa boneca é muito feia, né? Se comparar a Barbie! E o show começa a tremer! Eu preciso achar a letra P, a letra K e a letra Y! Onde será que estão essas benditas? Lolitos! Depois de muito medo da boneca, eu achei a letra Y! Eba! Nesse quartinho de brinquedo, com certeza era de uma criança! Eu espero que essa criança nunca veja essa boneca! Porque ela é muito feia! Agora eu tenho que ir pra lá! E encaixar a letra! Se eu encontrar o caminho, né? Vamos colocar aqui agora a letra Y! A E! Finalmente! Então agora falta a letra P e a letra K! E eu vou conseguir! Vamos! A gente tem que escapar dessa boneca logo! Ah! Não! O que aconteceu? Não! Não acredito! Gente! Essa boneca é muito feia! Eu vou chorar! Eu vou começar a chorar! Por favor! Será que aqui tem alguma letra? Dica que sim! Dica que sim! Gente! Meu Deus! O que é isso? Essa música para! O que é isso? B! V! Não! Não é isso que eu quero não! Lolitos! Finalmente achei a letra P! A letra H também! Eu deixei ela lá na frente do painel! Aaaaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Meu Deus! Que que é isso? Sabe que eu não tenho a falar com os Lolitos? Ah não! Isso é uma maldade com a letra Chefe? Vocês não concordam! Eu até choro, viu? Vamos! Preciso ser ligeiro! Pra cá que eu saio? Não! Pra cá! Vixe, mas a boneca saiu por aqui, né? E agora? Onde que eu escondo essa boneca vindo? E se a boneca tipo assim surge do nada? Não! Praia! Ai foi ali que eu achei a letra K viu? Já fica a dica aí pra vocês! Ui, calma Bicho, me perdi Ah, não, perdi, não Estou no caminho certo Estou no caminho certo Ai, essa boneca Ai, gente, essa musiquinha Essas barras Ah, moço Meu Deus O que foi isso? Quase que eu perco Gente, essa boneca é muito chata Olha isso, não Só porque ela é rosa Ela acha que ela é legal, né? Não, não, não Ela não tem nada de legal Cheguei Coloca, vou deixar aí Letra B E a letra K Ai, Lolitos A sala de pinhata está aberta Esmaga para obter a chave E o chassi onde fica Essa pinhata Ai Gente, gente, gente Essa boneca está me perseguindo Não para Por que eu não sei com outra pessoa também? Será que eu estou sozinha? Ah, agora está fácil Sabe por quê? Está vendo? Tem um cavalinho lá na frente Indicando onde é a pinhata Aí é só eu seguir Aê, aí sim Gostei, gostei, gostei Aê Sala da pinhata Bate na pinhata Bate na pinhata Ai, tadinho Um bichinho tão fofinho E agora? Gente, o que eu faço? Ah, tem uma chave Onde que eu abro? Ah, tá Também está indicando onde é a saída Finalmente, Lolitos Eu vou escapando Essa boneca do mal E do palhaço E da noite também Que era aquele outro palhaço feio Aê Finalmente escapei Agora estou a salvo De todos esses bichos feios Viu, Rainbow Dash? Consegui enfrentar os meus medos E escapar desse hobby Fofinho, né? Hum, queria ver se fosse você aqui Jogando no meu lugar Então agora, Rainbow Dash Se prepare para minha revanche Porque não vai ser nada fácil Tchau Tchau Tchau